Oi, oi meu povo lindo desse canal, gente, tudo bom com vocês? Tudo bem? Tô aqui ó, segundo, segunda de muito sol, de sol quente, de sol pleno meu povo Olha, olha só, olha esse céu meu Brasil, olha esse céu Então gente, eu vim aqui gravar um pouquinho da minha manhã pra vocês aqui nesse meu jardim Aqui nesse meu paraíso verde, olha minha zebrinha como tá linda, olha só como ela está linda Tem vídeo aqui no canal, se eu não me engano um vídeo antes desse aqui, tá aí, coisa mais linda, olha Coloquei ela no sol faz poucos dias e ela tá se adaptando muito bem E quero fazer um vasinho dela pra mim colocar ali no cantinho que eu estou preparando E olha, é muito fácil fazer o vasinho dela, basta você cortar assim ó, pedacinho assim E tá vendo essas rastas aqui ó, são tudo raízes, tá? Tá aí, lindona, olha só, que maravilhinha essa planta Eu, gente, eu sou muito fácil de esquecer o nome das plantas Eu sabia, né? Não tô lembrando agora Mas ela é linda, ela dá uma florzinha bem bonita E quase que ela morre total, ainda consegui recuperar todos esses cactuzinhos aqui, tá? Ele não é cacto, cacto, tem um nome pra ele, sabe? Mas, ó, esse aqui quando tá bem durinho, ó Porque ele está bem, né? Já esse tá molinho, tá vendo? Tá precisando de terra, pessoal, de adubo, né? Vou comprar, tá bom? E olha aqui, esse aqui tá começando a pegar, tá vendo? Esse aqui tá molchinho, não sei se vai pegar, mas esse aqui já pegou Aqui ó, aqui é cabelinho de boneca, fica linda, gente Quando ela pegar bastante, eu vou comprar um vaso só pra ela Vocês vão ver como vai ficar linda Não é isso, pessoal, olha só isso aqui, que lindo, esse boldo Aqui é um boldo, tá? Olha como tá, que coisa mais linda Olha o tamanho desse boldo Olha o tamanho Ah, muito linda, né, gente? Tem esse pezinho aqui de espinho, que eu não sei o nome dela Mas olha como é lindo, gente Pessoal, eu amo minhas plantinhas Eu sou apaixonada Acho elas lindas, maravilhosas Olha aqui ó, eu peguei ela, tava bem pequenininha, foi uma amiga minha que deu Tava bem pequenininha, gente, não tem nem 15 dias E ela já cresceu daqui, ó, isso aqui tudo Ó, são folhas novas, tá vendo? É uma pena que eu não posso colocar ela no chão, porque aqui é tudo cimentado, né? Mas eu vou comprar um vaso bem bonito pra colocar ela E replantei, meu povo, minha suculentazinha Que ela tava aqui, não sei se vocês lembram Ela tava aqui bem grande, caindo já Eu tive, tinha muitas secas Tava muito seco Vaso que tava seco, tudinho Eu cortei, joguei, né? Então, fiz dois vasos Logo, logo, ela está grande, exuberante, linda novamente Que essa planta aqui, ela cresce muito rápido Muito rápido Ela se propaga bem fácil, né? E olha aqui essa daqui Pessoal, essa daqui É um caso que eu não sei nem falar pra vocês Ela morre, ela nasce Ela morre, ela nasce Ela tá tendo esses fungos aqui Que eu já tirei Tanto, tanto Esse cacho aqui era enorme E eu tirei, né? Tirei a metade, porque tava todos assim Porém Aqui ainda tá mais, parece que ele já secou Tá vendo? Ainda tem esse pretinho aqui, ó Mas ela está revivendo novamente, ó Tá vendo? Ela tá revivendo Ela tá cheia de novo, ó Está linda de novo Essa flor dela aqui Ela tem um cheiro, assim Não muito bom, agradável Mas você só sente você chegar perto Se não chegar perto Então não vai sentir E agora na primavera Que ela vai se encher mesmo, né? Porém, gente É o ano inteiro ela dá flor O ano inteiro, inteiro ela dá flor Essa planta aí linda E olha só, gente A minha suculenta paraguaiense, né? Paraguai É do Paraguai Paraguiense o nome dela, tá? Como está linda, gente Está linda demais É Muita gratidão a Deus Por cada planta Que eu tenho aqui dentro No meu jardim É pequeno Mas é com muito amor Muito carinho Que eu cuido deles Só ganhei esse carto aqui Da minha cunhada Ela trouxe para mim Está aqui na Eu só tenho essa terra aqui Então eu preciso comprar terra Para colocar ele, tá? Não estou maltratando ela, não Eu só preciso de comprar mais terra Porque eu não quero colocar Qualquer tipo de terra Daria para colocar também A terra de construção, né? Areia grossa Porém, aqui não tem Só está tendo areia fina Sabe? E aí, meu povo Vou comprar terra Para colocar ele Colocar em outro vaso também Se eu morasse na minha casa própria E colocar ele diretamente no chão Porém, eu moro de aluguel Então, não tem como Mas ele é muito lindo Esse cacto Muito lindo mesmo Está aí E eu vou cuidar dele, tá bom? Outro cacto aqui Maravilhoso De lindo Que eu estou só esperando A hora dele crescer Ficar bem grandão Tenho que trocar ele de vaso Está aí lindo Minha palmeira Deu uma queimadinha, gente Porque O sol está muito quente Olha isso aqui Meu Deus Olha isso aqui Eu não tinha visto ainda Mas eu vou Vou tirar ele daqui Está muito quente o sol Pessoal Olha, não é nem Nove da manhã E olha só Como está o sol Muito quente o sol aqui Petrolina Então Se não tiver cuidado Queima todas as plantinhas Minhas de boinhas Que eu fiz Olha Fiz a mudinha Esses dias Não tem nem Gente, tem nem cinco dias E olha só Como elas já estão lindas Aqui está as duas espécies A branca Está vendo E a verde A variegata Linda Maravilhosa E é isso, gente Eu vou Aguar todas elas Agora Aproveitar que o sol Ainda não está muito quente Olha que linda Gente Eu tenho um dela Bem pequenininho Ali dentro Depois em outro vídeo Eu mostro para vocês Mas essa planta É muito linda Muito linda Ela pega muito fácil Logo, logo Ela enche o vaso Assim, está vendo Olha aqui outra Está vendo Maravilhosa Aqui foi meu gatinho Pessoal Que estava Comendo Ela estava no chão Ali, né E o gatinho Estava comendo Mas já botei ela aqui em cima Ele não mexeu mais E aqui, ó Meus cactuzinhos Que eu amo Minhas alóis Estão pequenininhos Porque eu comprei Faz pouco tempo Não tem nenhuma semana Que eu comprei E eu plantei aqui Nesse vasinho Mas logo, logo Elas estão lindas Grandes, né E é isso, gente Olha que lindo Pessoal, eu amo Cada cantinho aqui Olha o peçado De suculenta Aqui é de uma espécie E aqui é a paraguense Que é essa Eu amo cada cantinho Olha o de jureque Eu amo ela, gente Ela é bem delicada Ela fica com essas pontinhas Aqui rocheadas Porque ela está no sol Se ela ficar na sombra Ela não fica com esses roxão Aí não São lindas E ali Minhas somambaias Depois eu faço um vídeo Específico Minhas de boia ali E é isso, gente Que é meu cantinho Que eu amo Meu cantinho de paz Eu amo esse lugar, gente A gente logo, logo Vai fazer uma mudança aqui Nesse lugar aqui, ó Tá vendo? Eu quero colocar um sombrite Até ali Onde termina o sol Porque o sol aqui é muito E tá chegando o inverno Nós estamos na primavera ainda E quando chegar o inverno? Que é bem quente Então vai É Tenerificar muito as plantinhas, sabe? Eu não quero Eu sofro com ela, gente Olha, isso aqui Eu não tinha visto Mas enfim, né? É isso, pessoal O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Vou jogar uma água aqui Aguar elas Olha só Como tá lindo o meu lírio Aqui é o lírio da folha grande Tá bom? Olha o lírio da folha grande E é isso, gente Lá dentro tem mais plantinhas Mas eu queria mostrar pra vocês As que eu tô tendo aqui fora Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa um joinha Ativa o sino de notificação E um grande beijo pra todos vocês E um grande beijo pra todos vocês E um grande beijo pra todos vocês E um grande beijo pra todos vocês